Bom dia, começando um vlog, como vocês podem ver aqui estou em um lugar diferente, eu estou no Mubi, que é o Museu Brasileiro de Escultura, é um lugar que sempre tem umas exposições muito legais, mas hoje eu estou aqui para um evento fashion, vai ter um super desfile da Pernambucanas, da coleção de primavera-verão, e vocês vão acompanhar um pouquinho aqui no meu vlog. E não vai ser só uma exposição da coleção, vai ser um verdadeiro show, vai ter desfile, ele vai ter uma atriz super famosa, vai ter modelos super conhecidas, porque quem está fazendo essa festa aqui é o Paulo Borges, que criou o São Paulo Fashion Week, então ele entende da coisa, vai ser super fashion, estou louca para ver, vamos lá. Entrando agora aqui no backstage, vou desfiar os livros, eu já amei esse planete aqui. Olha como é que eles fazem o desfile, eles colocam aqui a foto do look, como ele vai ficar, junto com o cabide, com a narara, com todas as peças, e as modelos já começaram a vestir. Nossa, eu amei essa aqui, minha cara, lista e uma blusa mais acetinada, mais chique, olha como é que ficou, o look, estampa com estampa. Gente, está igual o fashionista, pelo céu, agora o meu cabide, ao mesmo tempo que eu estava com as modelos, parece que está bem menina. Olha, aqui nessa parede ficam todos os jokes lá, com os nomes, com as carinhas dos modelos, esse é o tipo da Paola, que ela estava com essa calça, e olha, acho que é uma gracinha. Para ver tudo o que vai entrar na passarela, são os meus favoritos, olha, esse e esse. Esse sorriso na minha cara, sai, é tão legal você participar de um reposicionamento, de uma mudança, de estar mudando tudo, né? E assim, junto com uma mudança, a gente sempre espera que venham coisas boas. E estar junto com essa mudança significa que eu, que eu, que eles acreditaram que eu posso agregar. A moda é legal, é legal a gente seguir, mas é legal também que ela faça parte do seu dia, da melhor maneira para você, que ela seja confortável e linda, de que ela seja coisas que fazem mais sentido na vida do que na passarela, sabe? A senhora tem a jovem aqui para fotografar. A senhora tem a jovem aqui para fotografar. Olha, aqui os looks dos filhos estão todos expostos e é mais legal que você consegue ver de pertinho, descobrir qual que é o tecido que está sendo usado, qual a textura da roupa, parece que é uma gracinha, ó, todo dia. Esse aqui é meio oriental, né? Muita coisa fluida, soltinha, assim, é bom pra quem mora em lugares que faz muito calor. Jessica, qual o look que você mais gostou? Então, eu achei todos muito legais, mas eu gostei bastante daqueles primeiros que são de uma cor só. E eu gostei muito também de um que é todo jeans, assim, sabe? Que é um shortinho curto e meio que um blazerzinho, assim, que eu achei super. Jeans e mais escuro, né? Isso, eu achei super lindo. Sim. Bom, conta pra mim qual que foi o seu look que eu tava aí com os filhos. Foi esse daqui, ó. Você já fotografou, até. Eu fotografei, é um vestidinho lindo que cabe à barriga! Parece um kimoninho, né? Sim, tudo soltinho, pretinho, assim. É muito legal! O meu look favorito é um que tem uma blusinha listrada preta e branca. E esse é um mix de tampas com uma saia floral. Esse look eu quero muito, dia 12, na loja procurada. Já tô em casa, o desfile foi muito legal, agora tô aqui com a pastinha que todo mundo que tava lá pegou, que fala quais são as inspirações do desfile e fala um pouquinho sobre a campanha da TV com a Paola. E agora tô esperando o verão voltar, o calor voltar, porque as roupas são todas fresquinhas e lindas. Tô louca pra voltar a usar um estilinho, assim, meio borro. E também os looks de mix de estampa com saia e blusinha, que foram os meus favoritos. Espero que vocês tenham gostado de ver um pouquinho dessa correria, desses bastidores de um super desfile, de um super show. Obrigada por acompanhar, um beijo, tchau!